Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a minha Glambox, edição de fevereiro, que tá super especial que é uma edição em comemoração aos 5 anos de Glambox e pra comemorar a Glambox veio bem legal veio diferente da tradicional, não veio em caixinha e veio no Anécessaire, olha que fofa gente é uma Anécessaire bem grandinha, é uma Anécessaire super fofa né, que dá pra aproveitar depois levando coisas pra viajar ou então guardando os produtinhos favoritos, enfim e você que tem vontade de assinar Glambox e nunca assinou, eu vou deixar aqui meu cupomzinho de desconto pra você utilizar que ao invés de R$72,00 na primeira assinatura você paga apenas R$42,00, então é uma super oportunidade pra quem quer e não assinou ainda então vai aproveitar veio esse enxaguante bucal aqui, com o Gashflax, que é pequenininho, ideal pra levar na bolsa pra viajar, enfim reduz até 99% dos germes, é enxaguante bucal refrescante, de menta e zero álcool eu não sei se esse daqui é aquele que deixa a boca ardendo que nem Listerine que eu gosto então eu vou ver depois que eu experimentar o quanto pra vocês em alguma das redes sociais, tá? o segundo produtinho que veio é esse batom que eu já estou até usando aqui, ó um vermelho bem bonito, é um batonzinho da Eudora é um vermelho hidratante super bonito e esse daqui é o Mega Red, um vermelho bem impactante outro item que nós mulheres amamos é esmalte, olha só que bonito esse esmalte da Granado ele parece marrom, mas ele é quase um vermelho, eu até coloquei aqui por cima pra ver mais ou menos a cor que ele fica na unha esse esmalte além de ser uma cor bonita, ele é fortalecedor, então vai me ajudar nessa minha busca pelas unhas compridas que agora eu tô nessa tentativa de deixar minhas unhas crescerem, então vai pra minha bolsinha de esmaltes pra eu ficar usando com frequência shampoo bomba da Salon Line, é um vidrinho pequenininho de 100ml, mas dá pra usar bastante que fala que ajuda no crescimento capilar eu já vi muitas meninas na internet falando que esse shampoo realmente funciona eu ainda não testei, mas em breve vou testar e vou ver se realmente é uma explosão de crescimento, gente Calos Eraser, caneta pra remover a calosidade dos pés eu já tinha ganhado em alguma edição da Gumbox esse produtinho aqui e ainda não testei porque eu não tenho calos mas daí ó, vem uma caneta e vem uma lixinha pra você passar nos pés e reduzir a calosidade eu sei que os produtos da FUTINES são muito bons mesmo, eles são específicos pra cuidar dos pés tem o secante de esmaltes da EPCARMIN esse daqui eu ainda não conhecia, é uma proteção pras unhas e também tem brilho espantâneo tem também outro spray, esse daqui é um spray extra forte, fixador de cabelos da Klaes Charmin então vou deixar ali na minha parte de coisinhas de cabelo pra quando fizer penteado, fizer um coque, utilizar e testar pra ver se é legal mesmo uma lostrinha de perfume e eu amo quando vem a lostrinha de perfume é o Pátia Ibiza Clandestine, acho que é assim que pronuncia e eu já coloquei um pouquinho no pulso, gente, ele é um docinho maravilhoso então já vai pra minha lista de desejos que eu amo perfume doce e eu gostei muito dessa fragrância muito bom, hein? ali eram a amostrinhas veio a amostra grátis de shampoo e condicionador detox da Jiré veio também a amostrinha de hidratante da Monange é um hidratante pra pele fragilizada pra quem tem a pele ressecada, áspera, craquelada e sem brilho então é uma linha pra ajudar a tratar a pele e pra finalizar, veio um cupomzinho, ó tudo que te faz linda com direito a 30 minutos de massagem modeladora ou massagem relaxante então é só ligar lá, agendar e ter esse momento esse minuto de massagem relaxante que nós mulheres amamos e adoramos enfim, gente, essa foi a minha Glambox da edição de fevereiro eu adorei muito são produtinhos super legais e você que tem vontade de assinar eu vou deixar aqui, ó, do lado e no box de informações também tem cupom mensal, semestral e anual então vocês escolhem qual plano que desejam e utilizem os cuponzinhos pra participar desse clube de beleza então é isso, se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar seu joinha se inscreve aqui no canal também pra ficar sempre atento às novidades me acompanha também nas redes sociais, né eu vou deixar aqui também no box de informações pra vocês me seguirem no blog, no instagram, enfim pra me acompanhar e não perderem nenhuma dica beijo, beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau